Que danada essa Morgana! Mesmo com o rosto todo urtigado, a feiticeira não desistiu. Mas tem mais coisa rolando por ali. Tia Anastácia e Percival não se entendem. Também, Merlin foi transformar o cavaleiro em um gato. E parece que o Cupido andou fazendo uma visita à caverna da Cuca. Não bastasse o pesadelo, agora a Jacaroa também está arrastando o maior bonde pra Lancelot. Vamos ver se o plano do Merlin vai fazer efeito? O seu reinado termina aqui, Arthur. Morgana Lefei é a mais nova rainha da Inglaterra. Traidora! Quer me desafiar, meu irmão? Não, Arthur, por favor. Ela está com o Excalibur. Deus, como você conseguiu? Só os escolhidos podem pegar Excalibur. Eu posso tudo! Principalmente agora. Vá, minha rainha Morgana. Eu quero ter o prazer de me bater com Arthur. Mordeu! O reator está desarmado! Ele vai machucar o doutor. Mordeu! Lança-lá! Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui e te pega de lá! Hoje estou me sentindo ainda mais lindona. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui e te pega de lá! Pesadelo! Eu deveria cortar você em pedacinhos depois do que você me fez! Mas não vou fazer isso... Não! Não! Porque foi por sua causa que eu conheci ele! Ele? Ele quer encolgar! Lancelot, ora! Meu lindão! Aham! Tá bom! E aí? Que cara de enterro! Ora, Cuca! Neste ponto, Cuca! Neste ponto! Cuca! Cuca! Você faz com a sua mão, Cuca! Eu me senti desabafado! Ela me trocou, Cuca! Ela me trocou por outro, Cuca! Ela quem? De quem está falando? Eu estou falando... Estou falando com a minha deusa! Da minha dourada! Da minha dourada! Da minha tchuchuquinha! Só! Só porque eu não consegui pegar aquela espada de Chicalibum! Ela arrojou outro! Ela arrojou outro pra ajudar ela, Cuca! Eu não fui capaz! Chicalibum! Chica! Aquela bendita espada daquele rei Arthur lá! Escaliburo, seu asno! Lancelot também foi atrás da espada! Isso quer dizer que ele vai ter que lutar com Morgana? E esse tal sujeito aí? Claro, Conna! Claro! Desca! Dois contra um? Vou ter que ajudar o meu bonitão! Vai sobrar pra mim! Vai, Luci! A casa dos caranturas é feca! Vai, Luci! Vai! Isso não é justo, não! Não, não! Não, não! Não, não! Luci! Fácil! Fácil! vc! Vixe! Ele machucou o meu bonitão! Vá! 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 Será que ninguém irá acudir o meu bonitão? Arthur! Ai, que homem traiçoeira! Maldição! Arthur, corre perigo, me esconde! O que é isso? O que é isso? Valeu, Pedrinho! Uma pedrada certeira! Avança, Elate! Você está bem? Estou sim, Majestade! Não se preocupe! Obrigado, Pedrinho! Você salvou a minha vida! Que nada, Majestade! Pra mim foi uma honra! Meu Deus! Vamos levá-lo lá pra dentro! Depressa! Meu braço, meu braço! Toma cuidado! Vamos! Será que o bonitão está muito machucado? Eu vou saber! Estou procurando a minha, Tietchanquinha! Ela devia estar por aqui! Será que o pesadelo conseguiu dar o chá de erva-se dele pra Morgana? Não dá pra confiar naquele monstro! Mas ele acreditou que o chá era do amor! E se ela tomou aquele chá, agora já deve estar dormindo como um anjo! É, mas se ela dormir, ela vai acordar pior ainda! Não, Narizinho! Segundo Merlin, a Morgana nunca dorme! Se ela adormecer, ela só vai acordar daqui a uns 100 anos! Ou então, se alguém der um beijo de amor nela! Não, não! Aí não tem perigo, né? Quem ia dar um beijo de amor na Morgana? É! Agora sim! Excalibur é minha, ninguém conseguirá me deter! Maldição e esse sono! Não posso dormir! Pronto, pronto, pronto! Agora é só você descansar um pouco e logo estará bem! De qualquer maneira, ele perdeu muito sangue! Eu vou preparar um caldo de carne bem forte para o senhor se recuperar melhor e mais depressa! Obrigado, obrigado! Eu vou ajudá-la, dona Bento! Vem, minha filha, vem! Obrigado, senhores! Descanse, descanse! Quem tá aí? Sou eu, a lindona! Você? Como você conseguiu subir até aqui? Eu sou a cuca, ora! Vamos pra minha caverna! Eu vou cuidar de você! Não, não! Não precisa, obrigado! O pesadelo vai nos ajudar! Não é? O pesadelo... Pesadelo! Pesadelo! Onde foi parar aquele traste? O pesadelo! Onde está você, pesadelo? Pesadelo! 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 Ora... Onde minha deusa foi parar? Ai... Cadê ela? Onde é que ela foi? Minha deusa! Cadê você? Tira seu pia! Pra quem é que ela foi parar! Tira seu pia! Tira seu pia! Tira seu pia! Tira seu pia, Turbo! Tira seu pia! Ai, minha testa! O garoto me acertou de jeito! Maldição! Onde se meteu a Morgana? Pra que lado é a caverna da cuca, afinal? Aham! Agora esse malvado vai seguir comigo, ladrão de namorada! Aham! Aí vem ele! Marcelote, tá bem? Ah, sim, senhor. Ele já repousa a majestade. E o que vai fazer agora, senhor? Vou atrás de Morgana. Tenho que recuperar a Excalibur. Eu vou com você, Tutu. Eu também vou com o senhor, majestade. Eu também. Descanse. Eu também. É, o Scott vai carregando a minha canastra. Vocês são muito corajosos. Toda ajuda será bem-vinda para enfrentar Morgana. O que está acontecendo? Eu não posso mais. Mais, Papa. Mas eu preciso descansar um pouquinho. Só um pouquinho. Mas eu preciso descansar 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 um pouquinho. Legenda por Sônia Ruberti